E fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Thiago e hoje galera trazendo pra vocês um novo jogo de sobrevivência mundo aberto para Android aqui que acabou de sair, cara. Que lembra muito o jogo famoso Minecraft, né? Só que com gráficos melhorados, né pessoal? Cai entre nós aí, que o ambiente lembra muito Minecraft, né? Por ser em blocos e tudo mais. Porém o personagem tá melhorado, né? Bastante aspecto um pouco mais bonito, né? Em questão de gráfico do que o Minecraft, beleza? Então a gente vai conferir agora esse jogo, tá? Chamado Dragon Home, né? O link vai estar na descrição pra quem quiser baixar, pessoal. Somente 2,5 GB, tá? O jogo tá legal, né? O princípio aqui tá bacana. É multiplayer, né? Como falei pra vocês, tem muita gente entrando agora no jogo. Deixa eu coletar uns galhos aqui que tá mudando a gente de coletar, né? E aqui, vamos lá, mecânica do jogo, movimentação tranquila, aqui tem um botão pra andar devagar, tá? Serve pra alguma coisa, né? Pra capturar algum animal, alguma coisa do tipo, tá? Aqui é o nosso slot, né, pessoal? Que tem bastante item, né? Que cabe bastante item, na verdade. Porém a gente só tem galho, na verdade, né, cara? A gente não tem mais nada que isso. Clicando aqui a gente vê craft também, né? Aqui a gente pode fabricar as paradinhas, tá? Tanto picareta, machado, espada, pá, equipamentos de combate como armadura, arco e flecha, bota, cajado, enfim. O que você quiser aí. Temos aqui a outra parte do personagem que mostra características e informações, né? E também a mochila, como falei pra vocês, tá, pessoal? Então a gente só tem isso no momento, né? No momento a gente só tem esses crafts, tá? Porque a gente acabou de começar no jogo, né? Não tem tanta opção assim, beleza? A craft table, podemos fazer uma tocha. Mas no momento eu quero fazer o quê? Um machado. Porém a gente precisa de pedra, né, cara? A gente precisa encontrar algumas pedras aqui. Deixa eu pegar esse galho. É só segurar, galera, que ele pega, beleza? Joguinho, né? Bacaninha. Ó, dá pra correr, cara. Segurar aqui o botão pra correr. Ele trava e corre, mano. Que legal. Vamos pegar isso aqui. Ah, travel. Será que é a pedra? Será que tá com outro nome? Deixa eu craftar pra ver. Ah, isso mesmo, galera. Vamos pegar aqui, então. Não tá como rock, tá como travel, né? Não tem como pegar isso aqui. Vamos ver se a gente encontra mais. Ó, mais galho. Boa. Pronto, agora a gente tem que fabricar. Completamos a quest aqui. Agora a gente tem que fabricar o machado, né? Isso mesmo. A gente precisa cortar uma árvore. Porém, com um soco, a gente não consegue cortar, creio eu, né, pessoal? É. Precisa fabricar o machado mesmo. De fato. Agora a gente tem que encontrar aqui mais pedras pra gente pegar, né? Aqui, gravel. Aqui, aqui, aqui. Beleza. São quatro, né? Mais outra aqui, ó. Três. Só mais uma a gente já completa. Ah, mais uma aqui, ó. Ah, não. É com algum mero isso aqui. Falta somente uma, Thiago. Vamos pegar aqui pra gente conseguir fabricar o nosso machadinho aqui. Dá pra esconder essa parada? Ó, tem mais galho também. Vou pegar. Tem como trocar câmera? Não tem, galera. Só dá pra jogar em terceira pessoa, tá? Flex. Até agora a gente não encontrou a pedra que falta, né? Erva. Ó, mais... Ah, tem pedra ali, ó. Mais graveto. Vamos pegar essa pedra pra poder fabricar o machado. E eu vi, pessoal, que tem como, tipo, domar dragões, né? Animais, tá ligado? Tem como a gente domar, tá ligado? Isso é bacana. Vamos clicar na mochila aqui e vamos craftar o machadinho. Pronto. Machado completo. Ele fica onde? Na mochila, é? Isso. E aí a gente joga pra slot rápido, né? Não jogamos ainda, como joga pro slot rápido. Já tá equipado no slot rápido. Vamos testar pra ver? Ah, isso mesmo, galera. Agora a gente consegue coletar normalmente, ó. Ó, o bom que tá pegando madeira, tá? Tá pegando maçã também, né? Que é alimento pra gente. Ali em cima tem a nossa energia, pessoal. E também a nossa fome e vida, tá? Tem que ficar atento a isso. Vou até verificar se o personagem consegue mergulhar. Que eu não sei se consegue não. Vamos ver. Ah, consegue de boa, mano. Consegue nada. Ele começa a se afogar, ó. Consegue nada. Ele vai perdendo vida. Caraca, mano. Beleza, vamos pegar mais coisas aqui. E a gente vai precisar pegar pedra, né, cara? Pra gente fabricar a picareta pra pegar mais pedra ainda. Pra fazer o machado, aliás, a espada precisa do quê? Deixa eu ver aqui. Duas pedras. Somente mais uma pedra a gente consegue fazer a espada. Aqui, ó. Pra tentar eliminar algum bicho, mano. Se eu não me engano, eu vi bicho por ali, né? Foi aonde que a gente viu? Acho que foi ali, né? Pronto, deixa eu fabricar aqui então o machado. Aliás, a espada. Craftar, beleza. Craftamos. Slot, inventário. Equipe. Beleza. Não tá aparecendo no slot rápido, né? Não sei porquê. Tá vendo, ó? Estranho. Vamos lá, então. Vamos tentar eliminar aqui alguma criatura. Eu tinha visto, né? Um alce. Agora eu não tô vendo mais, cara. Ah, tá ali na frente. E o legal é que o jogo tem espécie de bioma também, né? Ali já muda o bioma. É, como é que a gente vai bater nele? Isso não tá parecendo a opção do machado, né? Ou da espada, tá ligado? É, não tá aparecendo a opção não, pessoal. Deixa eu olhar aqui de novo pra ver. É, a gente tá equipado, né, mano? Normal, tá ligado? Não tem como... Acertá-lo, mano. Que pena. Não sei porquê. Vou pegar mais coisas aqui. A quest agora, galera, é completar... O que é isso aqui? É uma árvore e tal. É, cortar a árvore, né? A gente tá cortando já, mas não completou, não. Vou completar mais uma aqui. Show. A gente tá ganhando material aqui que eu não sei pra que serve. É isso aqui, ó. Acho que é pra fabricar alguma coisa. Acho que é bem abancada. Não, não é, não. Ah, é pra fabricar isso aqui, ó. Bonfire. Fogueira, né? Onde fish, vale de pescar. Que da hora. Top. A picareta não tem como fabricar ainda. Ó a montaria aqui, galera. A gente não tem, ó. Clicando aqui em montaria, a gente conseguiria ver. O minimapa é esse, pessoal. Abrir aqui, ó. O minimapa é esse. Só que ele não tá detalhado, né? A gente tá nessa, nessa parte aqui embaixo. Porém, ele não tá tão detalhado, né? Ele mostra alguns locais e tal, né? Onde a gente pode ir. Porém, sem muitos detalhes, né, pessoal? Ó, tem muito animal, né, mano? Da hora. Vamos pra cá. Ah, tá. Tem skill também, pessoal. Da hora, cara. Questão gráfico, galera. Deixa eu ver a questão de gráfico pra ver. A gente tá jogando em qual será, mano? No ultra, cara. Tá tudo no máximo. Não precisa nem aumentar nem nada. Show, show, show. Mas esse é o jogo, galera. Espero que tenha curtido aí, tá? É Dragon Home, tá? Um jogo de sobrevivência. Né? Stigo Minecraft mesmo. Bacaninha aí. Diferente, né? Pra quem curte, tá? Vai se amarrar aí. Vou deixar pra vocês o link na descrição. Baixe, aproveite. Vamos ver se o jogo tá bacana ou não. Tranquilex, um forte abraço. E até a próxima, galera. Valeu. Fui.